Você nunca viu um leopardo assustado, como verá no vídeo de hoje. Sabemos que os leopardos são um dos grandes e mais fortes felinos que vive na África. Dentre todos eles, só perde para o leão. Fora isso, ele rouba as presas dos guepardos, mata caracau e também cerval. Os guepardos possuem quase o mesmo tamanho dos leopardos. A diferença está no comprimento e no peso, mas na altura os guepardos se destacam. 94 centímetros na altura do ombro contra os 70 centímetros do leopardo. No entanto, os guepardos trocaram a força bruta pela velocidade. E isso significa que eles não aguentariam um confronto corpo a corpo com um leopardo. Isso porque os leopardos são muito mais corpulentos. Além de terem muita força nos braços e uma mandíbula muito maior se comparar da boca pequena que tem os guepardos. Quando eles se encontram na natureza, o leopardo sempre coloca o guepardo para correr. Mas o guepardo tem um comportamento muito interessante. Por confiar muito em sua velocidade, por ser o animal mais rápido em terra, ele geralmente costuma provocar o animal antes de fugir dele. E se o animal não for confiante o bastante ou for um jovem inexperiente, ele acaba fugindo do guepardo. E isso já aconteceu com uma leoa, e o guepardo correu atrás dela. Foi o que aconteceu com o leopardo do vídeo a seguir. Duas cheetahs fizeram o leopardo entrar em pânico e subir o mais rápido possível numa árvore. Veja só. Alguns podem até dizer, ah, mas o leopardo fugiu porque eram duas cheetahs. Então veja o que um leopardo confiante é capaz de fazer ao atacar cinco cheetahs de uma vez e colocá-los para correr. É uma cena impressionante e ao mesmo tempo raro de acontecer. Mas tá aí. Guepardos colocando um leopardo para correr. E aí, gostou desse vídeo? Se quiser que eu faça um vídeo com todos os momentos que os guepardos colocaram os leopardos para correr, apenas deixe um like neste vídeo para eu saber que vocês gostaram. Esse é mais um vídeo do canal Predadores da África. Se inscreve e ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Valeu e muito obrigado por assistir.